Hey there, English students! Nesse vídeo, vamos olhar formas de dizer de nada ou de esponha com frases como You're welcome, don't mention it, it was the least I could do, no problem, no sweat, it was my pleasure, I'm happy to be of service, ok? Então, vamos lá! Treinar sua pronúncia. Quando alguém diz obrigado, thank you, inglês, ou thanks a lot, como nós vimos no vídeo anterior, você pode responder com o You're welcome. You're welcome. You are welcome. A pé da letra, você está bem-vindo. You're welcome. Observe que quando alguém vem para a sua casa te visitar, você não vai dizer You are welcome, ok? Se confunde muito os alunos. Quando alguém vem te visitar e você quer dizer bem-vindos, diga simplesmente Hey, welcome. Ok? Sem o You're. Então, quando você usa o You're welcome, é para dizer de nada. Don't mention it. Don't mention it. A pé da letra, não mencione isso. Nem fale nisso, não há de quê. Não se preocupe com isso. Don't mention it. Don't mention it. No big deal. No problem. Foi a menor coisa que eu podia fazer. Talvez alguém já te fez um favor antes, no dia anterior. Você está retribuindo o favor. Então, você diz It was the least I could do. Alright? É a menor coisa que eu podia fazer por você. Você já me ajudou antes. It was the least I could do. It was the least I could do. It was the least I could do. Você também pode dizer No problem. Sem problema. No problem. Só que tem pessoas que... Engraçado. Que reclamam sobre isso. Dizem Ah, mas eu não sabia que eu tinha um problema. Alright? Mas é simplesmente uma forma de você responder quando alguém diz Thank you. No problem. No sweat. Sweat. Suor, né? Então, sem suor. Não deu muito trabalho, não. No sweat. Quem diz Thank you, você responde Hey, no sweat. No problem. Don't mention it. Ou você pode dizer It was my pleasure. It was my pleasure. It was my pleasure. Foi um prazer. Gosto de você. Você é gente boa. Então, foi um prazer te ajudar. It was my pleasure. Ou simplesmente dizer Hey, my pleasure. My pleasure. Pleasure. Ou você pode dizer também I'm happy to be of service. I'm happy to be of service. O seu serviço, o trabalho, você é mecânico, encanador, você faz o seu serviço. Então, alguém te agradece e você diz I'm happy to be of service. Right? É um prazer te ajudar. É o meu trabalho. Se preocupe com isso, agora me dê o meu dinheiro. Just joking. Não vai falar assim, não. Mas, essa forma, I'm happy to be of service, é uma forma legal de você responder a alguém que diz Thank you, quando é o seu trabalho. Ok. Algumas formas de expressar You're welcome em inglês. Espero que te ajudou. Se tiver dúvidas ou perguntas, deixe um comentário. Te vejo no próximo vídeo. Have a great day. Bye-bye.